Se você entrasse numa lanchonete aqui do Brasil, uma lanchonete qualquer, e te oferecessem um hambúrguer igualzinho àquele que você sempre comeu, mas que a carne fosse vegetal, você experimentaria? Pois é, talvez isso demore a acontecer, né? Que nada! No Brasil foi lançado o primeiro hambúrguer vegetal que imita, que é quase idêntico àquele que você está acostumado a comer. Vegflix começando! Olá pessoal, tudo bom? Olha aí que assunto, hein? Esse assunto é para a família inteira. É para a família que tem vegano, é para a família que não tem vegano, é para a família que fala mal de vegano. Sim, porque está chegando aqui no Brasil, foi lançado agora a primeira carne vegetal, hambúrguer vegetal, que os seus criadores estão prometendo enganar qualquer um que comer, porque eles dizem que você não vai descobrir que é uma carne vegetal. Isso já tem lá nos Estados Unidos, inclusive, eu já experimentei num vídeo aqui do Vegflix. Dá uma olhada aí. É, vocês viram que essa Beyond Meat aí é fogo, olha, me assustei a hora que eu comi. E eu me imaginava o quanto tempo poderia demorar para chegar aqui no Brasil. E olha aí, um pouco mais de um ano depois, o Brasil não está importando, não. Nós temos um brasileiro que está produzindo e acabou de lançar esse produto. E está prometendo entrar em todos os mercados. Olha, a coisa vai pegar. Você que achava que o veganismo era coisa que estava longe de você, ele está cada vez mais perto. Na verdade, ele está sempre perto de você. É a gente que não percebe muitas vezes. E olha que legal, daqui a pouco vocês vão ouvir uma palavrinha do Marcos Leta. Sim, que é o empreendedor. É quem produziu, quem criou toda essa marca que está sendo chamada de Futuro Burger. Da Fazenda do Futuro. Olha aí que legal, hein? E a Alessandra Lulio também vai falar sobre como começou essa história, porque teve o dedo dela lá no começo e ela acompanhou todo o processo. Mas antes, esse assunto aqui, como eu falei, é para todo mundo. Mas agora eu vou falar com você que não é vegano. Aliás, você que combate o veganismo. Eu escuto muitas dessas pessoas que combatem, que são contra, dizerem o seguinte. Vocês são muito radicais, que frescura. Vocês estão querendo mudar o mundo. Pois eu faço a seguinte pergunta a você. Se você se negar a comer um produto desse, que tem o mesmo sabor, que é exatamente o que faz você não deixar de comer carne, será que você não experimentar? Ou, de repente, você não se abrir a isso? Não é você que está sendo radical, intransigente, em não tentar, pelo menos, experimentar e ter uma mente aberta para isso? Pois é. Como esse mundo pode dar voltas e inverter a situação? Então, isso é para você que tem esse tipo de posição. E agora eu vou falar com você, vegano. Com aquele vegano que acha que, pô, a gente não precisa de produto parecido com carne. Isso aí só mantém a ideia de que a gente precisa de carne e tal. Mas e o cara que não é vegano e que tem essa resistência enorme, não consegue largar o paladar? Será que essa não é uma boa forma dessa resistência que as pessoas têm começar a diminuir? Aliás, agora eu vou chamar a Alessandra Lulio para dar uma palavrinha. Ela vai falar um pouco sobre como foi o processo e vai também comentar sobre essa questão da importância de um produto desse. Alê, que bom te receber aqui no Vegflix. E manda lá! Eu me lembro como se fosse hoje, cerca de dois anos e meio atrás, quando o Marcos me ligou, me procurou, pô, vamos almoçar? E a gente bateu um baita de um papo, ele falou assim para mim, Alê, eu acabei de vender a do bem e eu quero investir em algo relevante, em algo, nas palavras dele assim, muito foda, que vai realmente impactar tudo. E eu, na hora, falei assim, cara, esse cara, que a gente já tinha trabalhado junto, a gente já é amigo, não deve estar falando a verdade para mim. Ele falou bem para mim isso. Eu falei, Marcos, o futuro é vegano, cara. A gente precisa dar um jeito de fazer as pessoas reduzirem o consumo de proteínas animais. E esse mercado plant-based, ele já está bombando, isso há quase três anos atrás. Eu falei, esse é o futuro, cara. E aí a gente começou a pensar e tudo mais e hoje a gente está aqui, né, lançando o primeiro hambúrguer real, né, que é idêntico do ponto de vista de sabor, de textura, de cheiro, de cor do hambúrguer de carne. É óbvio que esse produto não é feito para um vegano. Veganos como nós, como eu, eu já superei isso na minha vida, eu não tenho vontade de comer carne. Só que assim, a gente tem que pensar que a grande maioria das pessoas pode e são, querem ser mais conscientes, mas elas ainda não conseguem abrir mão do paladar. E se eu ofereço um alimento com o mesmo paladar, com a mesma sensação, com um valor similar que é o convencional e falo para elas que com isso elas estão melhorando a condição do planeta, elas estão deixando os animais em paz e que elas estão tendo um alimento mais saudável, que para de consumir colesterol, reduz o consumo de gordura saturada. Cara, esse é o futuro e é assim que a gente vai conseguir realmente mudar o caminho das coisas. Então eu estou mega feliz de fazer parte de tudo isso. E mesmo, estamos aí, o futuro é agora, não é amanhã não. Muito bom, Ale, prazerzão ter você aqui, obrigado, hein? Muito bom trabalhar com você na SVB. E olha, quero parabenizar também o Gustavo, que é representante aqui no Brasil da GFI, que também faz um trabalho muito bacana e também esteve nesse projeto. E agora, vamos falar com o cara? Marcos, prazer ter você aqui, eu quero saber mais, conta pra gente um pouco mais. Pô, tá parecendo uma entrevista mesmo isso aqui, né? Eu gosto de fazer entrevista. Conta um pouco mais aí pra nós sobre esse projeto. Oi, Ricardo, tudo bem? Prazer em falar com você, no seu canal, e por você ter aberto esse espaço pra gente falar do nosso lançamento de hoje, que é a Fazenda Futuro. A gente está há dois anos nesse projeto, tentando criar carne de planta com gosto e textura de carne. E a gente está super feliz com o resultado. A gente vai lançar no final do mês no TT Burger, aqui no Rio. E a partir de maio, nos principais supermercados do Brasil. Então, essa é a nossa primeira geração de hambúrguer. A gente está chamando de Futuro Burger 1.0. Nossa ideia é ir criando várias gerações, né? E evoluindo com várias versões de carne. E não só no formato de hambúrguer, mas também com outros produtos. Então, a gente está super feliz hoje aí de poder estar dividindo com você e com todo mundo essa nossa nova empreitada, que é, na verdade, dar uma nova possibilidade das pessoas comerem carne de planta com gosto e textura de carne bovina. Tá bom? Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Pô, muito legal, Marcos. Valeu, parabéns, sucesso. Eu desejo isso para todas as empresas, todos os empreendedores que lutam e que batalham num país que é super difícil você desenvolver algo diferente, no caso, no teu caso. É algo super diferente, apesar de ser parecido com o tradicional. Então, eu desejo o maior sucesso do mundo para você. Parabéns de novo. Bom, eu quero terminar falando algo que, algum tempo, eu venho comentando com as pessoas. Gente, não adianta. Você pode gostar, você pode não gostar desse tipo de produto. Você pode gostar que empresas multinacionais entram, ou você prefere que pequenas empresas entram no mercado e que esse mercado tinha que ser... O fato é que as coisas estão mudando, o mundo está mudando. E a gente não pode esquecer que no mundo tem coisas que fazem mais sentido para nós ou fazem menos sentido para nós. Esse tipo de produto, como eu disse, como a Lê comentou, muita gente acha que, poxa, não deveria ter. A questão não é se deveria ter, é que ele faz parte e ele pode ser uma ferramenta enorme para mudar muitos conceitos, para fazer com que muitas pessoas virem a sua chave e a gente tenha realmente um futuro caminhando para o veganismo. Mais pessoas entendendo que é possível, sim, consumir. É possível, sim, as pessoas terem hábitos de consumo, terem hábitos no seu dia a dia que realmente respeitem os animais de forma ampla. É isso que eu espero e é por isso que existe esse canal, o canal VegFlix. Que, aliás, você já sabe, VegFlix é o universo Veg em um só canal.